Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Sá, pra quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo de Murder pra vocês. Um desafio que uma inscrita do canal pediu, que é só pode usar preto no Murder. Então assim, gente, eu já coloquei essa skin aqui, que só tem preto, gente. Só que eu vou confessar pra vocês, gente, que eu não gostei muito não. Ficou muito, muito preto, gente. Tipo, ficou sem graça, sabe, a skin? Só que eu vou dar um tour aqui nela pra vocês, gente. Ó, tá com esse combo hair, né, de cabelo preto, obviamente. Tá com esse chapéu, coloquei esse chapéu aqui, só que nem dá pra enxergar muito, porque tá com o cabelo preto, né, gente? E o chapéu também é preto, então não dá pra enxergar muito bem. É claro! Mas eu coloquei aqui, coloquei essa máscara preta também, que, tipo assim, eu não gostei, gente, porque ficou muito preta essa parte aqui do rosto, né? E aí não dá pra entender nada, gente, muito bem. Mas eu coloquei essa blusa aqui que o Roblox lançou há pouco tempo, né, gente, que eu nunca tinha usado. E eu quis usar só pra, tipo, usar pela primeira vez, né, essa blusa aqui que o Roblox lançou, né, várias blusas grátis, gente. Que, assim, eu gostei, sabe? Não foi... sei lá, gente, eu não sei muito bem se eu gostei, mas... É, eu usei aqui, coloquei aqui e coloquei também essa roupa aqui, meio... assim, gente... É, não tem muito o que dizer sobre essa roupa aqui, ela só é preta mesmo. E é isso, pessoal. Tá sim, skin. Comenta o que vocês acharam, né? Como desafio, eu só pode usar preto, gente. Então eu não tive que fazer uma skin bonita, né, gente? Eu tive que colocar os meus itens pretos. Por isso que eu não gostei muito. Mas é sobre. E vamos lá pra primeira partida do vídeo. Bom, pessoal, sou aqui inocente, gente. E começou aqui a partida, né? Só que, gente, eu não sei se eu vou falar pra vocês, mas não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Depois, clicarem no sininho das notificações para não perderem os vídeos novos. E deixarem o like de vocês, que é super importante. Também comentem sugestões de vídeo, porque se eu gostar da sua sugestão, vou trazer o vídeo que você pedir e colocar o seu comentário na tela. Mas é isso, gente. Então bora lá pro vídeo. Lá pro vídeo. Eu já vi uma faquinha ali, gente? Eita, a Murder é aquela lá que tá com fogo, gente. Sabe, foguinho? Tá pegando fogo, bicho! Eu vi a Murder, gente. Eu vi a Murder passar ali pela portinha, pessoal. Eita, 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 socorro. A xerife tá bem ali, gente. É uma bacon. Então assim, gente, vamos ficar de olho pra gente pegar a arma, né? Qualquer coisa. Ai, socorro, misericreusa. Ai, gente. Gente, que medo. Uepa, 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 gente. Vamos ficar só observando aqui, porque qualquer coisa a gente pega a arma, né? Eu estou sentindo uma treta. Eita, pessoal. O Murder ali não tá conseguindo matar a xerife, não, gente. Tá mó treta, hein? Ai, socorro, misericreusa. Gente do céu. Gente do céu. Ai, ai, ai. Socorro, socorro, socorro. Socorro, gente. Ai, 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 ai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, ai, gente, gente, gente. Ai, 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 ai. Ai, socorro, 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 socorro. Gente do céu. Calma. Gente. Alguém me ajuda? Eu tentei pegar ali a arma, só que não consegui, gente. Infelizmente, eu não consegui. Cadê, gente? Acho que vai acabar o tempo, né, pessoal? Não sei. Acho que vai acabar o tempo. A Murder conseguiu, pelo jeito, matar ali a menina. Eita, pessoal, tô com medo. Tô com medo, minha gente. Ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente. Ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente. Ai, ai. Não deu, né, gente? Eu perdi aqui, né? Vida de noob. Então, bora aqui. Vou tá aqui numa sala. Vou botar aqui nesse escritório 3 mesmo. E bora lá esperar começar aqui a partida. Começou, gente. Vamos ver aqui o que que eu vou ser inocente, pessoal, infelizmente. Mas tudo bem, então, né, gente? Bora lá pro meio, pessoal, que eu vou tentar ir naquele negócio lá, sabe, gente? Que dá pra virar várias coisas e tal. Vou vir aqui nesse negócio aqui, gente. Bora aqui. Eita, vou clicar. Calma aí, gente. Uepa. Foi. Deu certo. Tomara que eu não morra que nem o vídeo anterior, né, gente? Porque eu morri nesse negócio aqui. E aí, é isso, né, gente? Eu fico... Eu venho aqui, só que eu fico meio tensa, gente. Porque dá a impressão que eu vou morrer. Eita, gente! Aqui, eu fiquei azul, ó. E a partida acabou já, pessoal. Que rápido. Tá começando, gente, aqui a partida. Vamos ver o que que eu vou ser nessa partida aqui. Inocente de novo, gente. Nossa. Mas que sem graça, viu, esse jogo. Bom, pessoal, eu vou sair daqui, né, porque eu tô com medo. Calma aí. Eita, gente. Tô com medo. Quem será que é, hein? Não sei. Eita, pessoal. Aquela menininha que tem... Ah, não. Tem um corpo aqui, gente. Gente, é aquela menina ali. Socorro! Alguém me salva. Gente do céu. Uepa, 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 uepa. Gente do céu, gente do céu. Ai, 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 ai. Gente, eu tô com muito medo. Calma. Eu vou vir por aqui, entendeu? Calma, calma, calma. Ai, 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 gente, 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 gente. Socorro! Meu Deus, gente, socorro Tá, calma Acho que já pegaram a arma, né, infelizmente Mas ok, né, fazer o quê? Nunca, não tô conseguindo pegar a arma nesse vídeo, gente Impressionante uma coisa dessa Vou ficar ali bem de olho Calma aí Eita Aí, gente, ali a murder Ela tá ali, ó Aí, a menina tirou, gente A gente conseguiu Ganhamos aqui, pelo menos, né Nessa partida E é isso, então bora lá voltar Pra próxima partida aqui, né Na verdade, na próxima sala, né Da próxima partida Que eu acho que agora a gente vai pra terceira partida do vídeo Não, quarta Acho que é quarta, né, gente Quarta partida do vídeo, não sei Mas enfim, voltei ali na mansão 2 E vou esperar aqui começar a partida E como o vídeo é de Só pode usar preto no murder Então eu também vou colocar, gente A faca e a arma É preta, né, gente Pra ficar bem, tipo Tudo preto, entendeu Na skin Mas é isso Então bora lá Calma aí, gente Só vou ver aqui o que eu vou ser Inocente De novo Mas tudo bem, pessoal É Vou tá colocando aqui A faca e a arma preta, né Colocar essa faca Essa lâmina noturna E a arma, gente Eu vou colocar uma Uma coisada aqui Uma coisada boa, né Gente Vou colocar aqui Essa carvão Então é isso, pessoal Bora aqui pra partida, né E assim, gente Agora sim Eu tô toda preta, gente Até a faca e a arma E assim, gente Já morri Entendeu Nossa, que sem graça, gente Não gostei não disso Eu vou esperar aqui Vou ter que esperar, né Porque eu fui uma das primeiras A morrer aqui Então eu vou ter que esperar Que a partida acabar E quando acabar Eu volto aqui com vocês Bom, pessoal Acabou aqui a partida A Mordor ganhou, né, gente Mas então bora aqui Voltar aqui pra uma Pra uma salinha, né Vou voltar aqui nessa Workplace mesmo Então bora lá Esperar começar aqui A partida, né, gente Por enquanto Vou ficar bem plena aqui, gente Dançando, entendeu Então é isso Começou, gente E eu sou Inocente, pessoal Então tá bom, né Não tem o que fazer Então bora aqui Sobreviver, né Pelo menos tentar sobreviver E ficar coletando moeda, gente Porque pra ser inocente Só é isso mesmo Que tem pra fazer da vida, né Então bora aqui, gente Tô coletando aqui Minhas moedinhas Então é isso Tem uma pessoa em AFK Que tem a possibilidade De ser murder Mas a gente já ganhou, pessoal Olha, era ele mesmo, gente A pessoa que tava AFK aqui Que eu tinha falado pra vocês Mas enfim Bora lá Voltar pra última sala Da última partida do vídeo Eu vou voltar aqui nessa workplace mesmo Gente, que a gente já tava E é isso, pessoal Então bora aqui Esperar começar a partida Tá começando, pessoal É... Provavelmente inocente, né, gente É... Não tô com sorte nesse vídeo Esse skin feio aqui Não me deu sorte não, gente Mas enfim, pessoal É... Bora lá Tá começando aqui a partida Vamos ver aqui Tentar sobreviver, né Pessoinhas E é isso, gente Então bora lá Ai, socorro Nossa, gente Eu dei de cara com a murder Não é possível uma coisa dessa O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo nesse vídeo? Irineu Você não sabe nem eu Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Depois clicarem no sininho Das notificações Para não perderem os vídeos novos E deixarem o like de vocês Que é super importante Também comentem sugestões de vídeo Porque se é gostado A sua sugestão Vou estar trazendo o vídeo Que você pediu E vou colocar o comentário De vocês na tela Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau